Olá pessoal, agora vamos falar sobre como escolher um anunciante. O seguinte passo depois do cadastro na nossa plataforma é escolher um anunciante. Um, dois, cinco, dez, como quiser, até pode trabalhar com todos eles. A primeira regra é escolher um anunciante que corresponde ao assunto no seu espaço publicitário. Por exemplo, se você tem um espaço publicitário onde você fala sobre pesca, não é preciso divulgar roupa ou acessórios no seu espaço publicitário, porque isso não é a coisa que buscam os seus seguidores. Seria melhor divulgar suplementos para pesca ou criar conteúdo sobre locais melhores para pescar. Tudo bem, agora você decidiu qual o segmento você quer promover. Agora temos que entrar na nossa plataforma Admitar e escolher os anunciantes desejados. Para isso temos que entrar nos programas, catálogo de programas. Escolher a região, vamos escrever Brasil. Também pode buscar pelo nome do anunciante, por exemplo, escrever TAP ou AliExpress, Gearbest, etc. Depois, escolher o tipo de ação. Temos Leads ou Sale. Podemos escolher todas, não faz diferença. E aqui podemos escolher ofertas exclusivas, programa de bonificação, aceitos automaticamente, não ativadas. Por exemplo, se você já tem, já aderiu a alguns programas, podemos aqui escolher não ativadas, para elas não aparecerem na nossa busca. O que significa aceitos automaticamente? Muitos anunciantes têm um prazo de moderação. Isso é um prazo quando o anunciante tem que confirmar o seu pedido de parceria. Por exemplo, isso pode ser um ou dois dias. E há outros anunciantes que aceitam a parceria automaticamente e você não tem que esperar. E agora vamos para o filtro por categorias. Por exemplo, eu tenho um grupo de cupons e descontos para produtos de China ou para produtos digitais. Então eu tenho que escolher nas lojas virtuais, produtos digitais e electrodomésticos. Por exemplo, também podemos escolher música e som, porque também há produtos digitais. E produtos da China. Também temos o outro filtro por tipo de tráfego. Aqui temos canal no YouTube, brand bidding, cashback, doorways, email marketing, etc. Podemos escolher o nosso tipo de tráfego. Por exemplo, se nós temos canal no YouTube, clicamos canal no YouTube. Mas eu tenho, por exemplo, um grupo no Facebook. O que é que eu tenho que escolher? Eu vou escolher publicidade em redes sociais. Clicamos aqui e vão aparecer os anunciantes que têm nas regras, que não proíbem nas suas regras, esse tipo de tráfego. E também nós precisamos de ferramentas, cupons e descontos. Também temos aqui filtro, ferramentas e aqui podemos ver cupons e descontos. Clicamos e agora apareceram 44 programas com tudo o que é que nós precisamos. Produtos digitais, produtos de China e anunciantes que têm cupons e descontos. Agora vamos abrir um por um e aderir ao programa. Coisa importante, temos que ler as regras do anunciante. Por exemplo, aqui Banggood tem as suas regras e eles têm proibido doorways, brand bidding, tráfego incentivado. Depois de ler todas as regras, vamos concordar com os termos e aderir ao programa. Pronto, a solicitação foi enviada com sucesso. A Banggood tem prazo de moderação, tempo que anunciante tem para confirmar a parceria com você. Vamos para baixo da página, aqui temos aguardando moderação do anunciante. E vamos escolher mais alguns anunciantes para divulgar. Vamos escolher alguns que não têm prazo de moderação para divulgar logo agora. Então vamos clicar aqui aceitos automaticamente e vão aparecer os programas que vão ser aceitos logo. Vamos escolher os primeiros três, por exemplo. Eu já aderi aos todos esses programas, fui aceita logo e já posso promover os programas. Antes de juntar-se ao anunciante, temos que pensar e ver toda a informação sobre ele na plataforma. O que é que nós sabemos sobre esse anunciante? Aqui temos o prazo médio de cookies, 30 dias. O que é que isso significa? Durante esse tempo, o anunciante ativa os cookies para que o usuário esteja ligado ao programa depois de direcionamento por banner. Prazo médio de pagamento, o que é que isso significa? É o tempo que levará para o anunciante confirmar e pagar por ações. É um prazo muito rápido, porque há anunciantes que pagam, que têm o prazo de pagamento ainda mais longo. Por isso acho que é bom anunciante, podemos juntar-se a ele. Também temos a informação, está sendo verificado, 98%. O que é que isso significa? A porcentagem de ações aprovadas em relação ao número total de ações. Isso significa que 98% de todas as vendas que eu vou efetuar no meu espaço publicitário vão ser computadas e vou ser paga por elas. Depois temos o tempo médio de processamento, são também 25 dias. É o prazo médio que levará para o anunciante confirmar ou recusar as ações. Isso é importante, como eu já disse, cada um anunciante pode recusar ou confirmar as suas vendas. Se você não quebrou nenhuma regra do anunciante ou da admitade, tudo bem, todas as vendas vão ser computadas. Pode ser rejeitada só se o usuário que comprou o produto depois o devolveu ou cancelou a compra. Temos aqui EPC, isso é o ganho médio por 100 cliques, 6 dólares, isso é bom. Podemos se juntar a esse anunciante. CR, isso é a conversão, proporção de ações em relação de cliques. E se ar por 48 horas. E o mais importante é a ordem paga. Podemos já ver aqui embaixo, 8% é uma boa comissão. Então, eu já aderi a esse anunciante. Pronto, aqui já podemos ver o link padrão. Presta atenção a toda a informação sobre o anunciante. E depois pode aderir ao programa e divulgar a loja no seu espaço publicitário. No seguinte vídeo, eu vou mostrar como fazer a divulgação no grupo de Facebook, por exemplo. Por isso, não perca, siga para assistir o seguinte vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho